A sétima turma do Tribunal Superior do Trabalho negou o pedido de estabilidade de uma empregada terceirizada após fim do contrato de prestação de serviços. Ela era membro da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a SIPA. A empregada trabalhava como auxiliar de serviços gerais na construtora Guima Conceco, em São Paulo. No processo, disse que em 2013 foi eleita membro suplente da SIPA, sendo dispensada cerca de um ano depois. Com isso, afirmou ter direito à estabilidade provisória. Em defesa, a construtora disse que com o fim do contrato, a representatividade da empregada como membro da SIPA teria perdido o objeto. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, afastou a condenação. Para o TRT, a estabilidade não é um direito personalíssimo e vinculado a uma condição pessoal do trabalhador, mas há atividade em determinado estabelecimento. Dessa forma, segundo o Tribunal Regional, nos casos de empresa que presta serviços terceirizados de limpeza e conservação, a SIPA somente tem sua razão no estabelecimento da tomadora dos serviços. No julgamento do recurso da empregada, na 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, prevaleceu o voto do ministro Renato de Lacerda Paiva. Segundo ele, a estabilidade garantida aos integrantes da SIPA não é uma vantagem pessoal do empregado, mas uma garantia para o livre exercício das atividades inerentes à comissão. O ministro ressaltou ainda que a atuação da SIPA está intrinsecamente ligada ao funcionamento da empregadora. Acrescentou que o encerramento da prestação de serviços à empresa tomadora, estabelecimento para o qual a SIPA foi constituída, não há que se falar em arbitrariedade da dispensa de empregado, membro da comissão, razão pela qual cessa a garantia de emprego. Sendo assim, a 7ª turma afastou o direito de estabilidade da auxiliar de serviços gerais terceirizada, eleita membro da SIPA.